Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para mostrar um pouco de Nordeste de Amaralina. Esse vídeo foi a pedido de Guilherme. Dá um abraço aí para Guilherme que sugeriu fazer o vídeo de Nordeste de Amaralina. Ele até comentou que não tinha vídeo referente à Nordeste de Amaralina. A gente até deu uma procurada e realmente de percurso assim a gente não conseguiu achar. Tem alguma coisa falando um pouco da história, mas nesse sentido. Mas mostrando vias e tal, não tem. Para a gente fazer esse vídeo, a gente vai subir aqui pela rua 11 de novembro. Que vai passar ali por Santa Cruz. E depois a gente vai sair lá em Vale das Pedrinhas. Depois que passar por Nordeste. É, depois que passar por Nordeste. A gente vai subir aqui a ladeira pegando Santa Cruz. Mas, confesso que eu não conheço bem o local. Eu até fiz um roteirozinho. Para tentar seguir pelas ruas, principalmente pelas ruas principais. Para a gente tentar fazer o vídeo pegando aí. Entrando um pouco em Nordeste de Amaralina. A gente vai seguir reto aqui na rua 11 de novembro. A direita vai estar Santa Cruz. E acredito que a esquerda já comece, já dá uma misturada, né? De Nordeste de Amaralina, Santa Cruz. Até porque são bairros muito próximos. São juntos, na verdade, né? É, muito juntos, né? Então, a gente vai aqui pegando aqui a via principal. Quem conheceu um pouco do bairro e puder também falar depois um pouco nos comentários, né? A gente agradece e também a gente troca informações, né? Aqui, esses bairros aqui. Santa Cruz, Nordeste de Amaralina. Até um pouco o Vale das Pedrinhas também. Enfim, todos esses bairros aqui estão juntos. Eu não preciso nem comentar que é um bairro que todo mundo sabe que é bem violento. Que tem essa história de violência entre eles mesmo, né? Enfim, isso aí passa no jornal o tempo inteiro. Mas, é um local que eu não conheço. Não sei, assim, como eu sempre comento em alguns vídeos. Comento, ah, tal rua aqui é mais propícia a salto e tal. Tomar cuidado aqui e tal. Aqui eu não conheço. Não sei se tem alguma rua relacionada que tem mais algum índice. Não conheço realmente, não sei. Mas, o que eu sei é que, independente dessa questão de violência, é um bairro, todos esses bairros aqui que a gente vai passar, é um bairro que é muito cultural. Tem muita cultura nele. Tem muitos projetos. O pessoal que mora aqui em si é um pessoal que puxa para esse crescimento, né? De cultura mesmo, né? É, tem vários projetos para desenvolver. Provavelmente é trabalhando também desde os jovens, crianças, né? Para trazer, resgatar a questão da cultura. Projeto de capoeira, projeto de dança. Tem projeto aqui também de carnaval, de trio. Tem trio que passa aqui. É, eles têm uma via, né, em Nordeste de Amaralina, que é própria do carnaval. Sim, sim. Então, é um bairro que é rico, né? É um bairro que é independente. Eu acredito que esse bairro aqui seja um bairro independente, porque tem tudo aqui no bairro. Tem clínicas, é supermercado. Então, assim, é um bairro muito rico. Ali, logo na entrada, a gente já passou... Aqui ainda é Santa Cruz, na verdade, né? Mas aqui, logo na entrada, a gente já viu um monte de comércio naquela via ali que acabamos de passar. Então, assim, quem souber mais daqui dessa área, né? Se quiser comentar alguma coisa, enriquecer o nosso vídeo, pô, a gente agradece demais, né? Mandar um abraço aí pra toda a galera aí de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina. E também, eu esqueço... Vale das Pedrinhas. Vale das Pedrinhas, exatamente. Que a gente também vai passar por lá. Aqui, inclusive, passando ali pela feirinha, ali, já em Nordeste de Amaralina, né? Passando pela feirinha, no Carnaval, é... Eu esqueci o nome da rua agora. Como é o nome da rua que tem o trio, né? Ah, sim. Não tô lembrada também. Que, inclusive, eu sei que sai da rua Mestre Bimba. É Reinaldo de Matos o nome da rua, que tem o Circuito Mestre Bimba. Ah, o Circuito Mestre Bimba, que é bem famoso aqui no Carnaval, né? Tem até um trio, eu esqueci o nome do trio. Mas tem um trio que já é tradicional daqui. Inclusive, tem vários... Vários discípulos aqui, né? Alunos de Mestre Bimba também, que moram aqui. É um bairro show de bola. Não tem um bairro show. Estamos seguindo aqui na rua Babassu Aqui eu acredito que já seja uma conexão Entre Santa Cruz E Nordeste de Amaralina É que mesmo a gente vendo no mapa Fica um pouco confuso para a gente que não conhece Claro que para quem mora no local é diferente Mas para a gente que não conhece Aqui a gente pega uns trechos de umas ruas mais apertadas Foi a conexão de fluxo que eu encontrei Mais viável para não ficar entrando em becos sem saídas E acabar ficando um vídeo também ruim A rua mais principal também É, as ruas mais principais A gente sempre gosta de mostrar um pouco do comércio Do local, né? Aqui a gente está passando pela 28ª DP E seguimos aqui Tem umas feirinhas Bem movimentada aqui essa parte Olha, eu acho que essa rua aqui já é a Reinaldo de Matos Ah, tá Posso estar enganada Mas eu acho que essa aqui logo após ali já é a Reinaldo de Matos E aí seria aqui onde tem o Carnaval, no caso É, só que nós não sabemos exatamente qual parte da rua Porque parece que é um quilômetro de percurso, né? Do circuito Sim, sim, sim É, quem souber aí, pessoal, ajuda aí a gente também É, vai sinalizando em qual minuto do vídeo mais ou menos a gente passou pelo local É, até para a gente conhecer mesmo o bairro, né? Conhecer Conhecer melhor Bastante comércio também nessa rua aqui E é grande toda essa região, viu? É enorme Olhando no mapa mesmo, é tipo Gigantesco Acho que é um bairro que deveria ser mais Mais visto pelas Pela prefeitura, né? Mais Mais cuidado Porque é um bairro tão rico em cultura Que tem tanta história Tem muito para acrescentar para Salvador Agora as ruas aqui são bem apertadinhas Em alguns trechos, né? Aí também A pessoa acaba estacionando, né? Porque não tem estacionamento Isso tudo influencia também Aqui eu vou pegar a direita Eu acho que aqui a gente já segue sentido Vale das Pedrinhas Isso, essa rua aqui é a rua São Raimundo Gostei bastante do movimento aqui, né? Sim Bem legal Bem movimentado Muito comércio Bem legal Muita fruta, verdura, né? Dá vontade de parar e comprar umas frutas e verduras bonitas Aqui eu vou pegar a direita Depois eu vou voltar por essa via, pessoal Porque eu marquei no mapa Para fazer essa rotatória aqui Eu acho que aqui é final de linha Vou fazer esse retorno aqui Porque está bem congestionado para o lado de lá E agora eu vou pegar a direita E agora eu vou pegar a direita aqui para pegar a principal de novo é apertadinho mas dá para passar é uma pena que a gente não conseguiu pegar ali o final de linha né o final de linha estava muito cheio, tinha vários ônibus a gente veio daqui da esquerda e agora vamos reto pegando toda essa via aqui que é a via principal né via Vale das Petrinhas mesmo até chegar na avenida Jurací Magalhães Júnior acho que até para quem está assistindo o vídeo vai conseguir compreender a sensação que a gente tem assim de que os bairros se misturam né que é mais difícil delimitar onde começa e termina sim sim o bairro o bairro o bairro o bairro o aproveita para pedir aí pessoal Acredito que semana que vem a gente já comece a postar a viagem que a gente fez Seguindo aí o litoral até Recife, voltando ali pro Caruaru Fomos no cânion Cânion do São Francisco Isso, então pedi aí uma ajuda aí da galera pra compartilhar Pra assistir os vídeos aí nessa nossa viagem Foi a primeira viagem que a gente fez voltada pro canal Isso Então pedi uma ajuda aí, pedi uma força aí pro pessoal Esperamos que vocês gostem também, né? Também conhecer um pouquinho aí, um pouco do nosso Nordeste, né? A gente passou por clínicas, supermercados, casa de material de construção Muitas lojas, muitos comércios Feirinha É um bairro, né? Completo Todos os bairros de Salvador, né? Tem essa característica Não fica dependendo de outro local, né? É Aqui a gente já tá Perto da saída Da via do Vale das Pedrinhas E entrando Na Avenida Juraci Magalhães Júnior Obrigado a você por assistir o canal Nosso canal Obrigado a Guilherme por ter sugerido esse percurso Um abraço aí pra você E é isso aí Saímos aqui na Avenida Juraci Magalhães E finalizamos esse vídeo Valeu!